Fala aí galera, peraí, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de Sky Boss E olha só, o Sky Minigames por conta, não é o Sky Minigames percado, galera É um remake com o Sky Minigames, tudo bem, tá? Então bora lá, jogar umas partidas Porque pra que que não sabe, galera? O Sky Minigames, peraí O que eu ia falando, pra quem que não sabe, o Sky Minigames com alguém tinha pensado, tá? Aí ele transformou num Factors, aí eu acho que agora a pessoa te fez e aí abriu outro cerco com o Senhor Prego Aí esse aí ficou aqui, que é o Sky Minigames, o Sky Minigames por net era o Red Skark, galera Pra que 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 não sabe, eu acho que nem sequer capa-feitos na Red Skark aqui no canal Mas aí que a gente não conseguiu ver o que é o Red Skark, galera Aqui, porque agora que a Red Skark ficou remédio pro Sky Minigames O que que é o Sky Minigames? E eu caí, já na primeira partida E eu caí, já na primeira partida E eu caí. Ah, o cara tá tentando fazer um soco Merda Merda Vem sem o meu descorte Pra não atrapalhar Mas bom galera Vamos apagar O rede de carca está em ninguém Só que é só o que ele não tem Aqui está Ah, errou 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 E ai me marcou E agora você quer mexer na textura Com as meninas super poderosas E que eu passei Tem uma paratinha galera Mas eu vou pescoço Acelerada E E eu falo pra vocês Que tem que que eu faça a pergunta E essa textura Que o Bob Esponça Que eu fiz ficou perfeita Quer que não quiser a textura Cair no canal Alcá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Ganhei com nada, galera! Com nada, eu ganhei! Morri! Mas bom, vou finalizar esse vídeo por aqui! Se gostaram, deixe seu like! Se não for inscrito, se inscreva no canal! Falou! E aí E aí